A paz do Senhor, irmãos, aqui é a irmã Leide do canal Leide Amorim. Hoje eu quero falar sobre imoralidade sexual. Deus, ele odeia os imorais, ele abomina. Isso é abominação perante Deus. O pecado, ele fede nas narinas de Deus. Deus não se agrada. Deus não se agrada dessas imoralidades vistas, muitas vezes escondidas. Pessoas que fazem isso, elas pagam preço, tá? Muitas vezes elas pagam na própria carne com enfermidades. Satanás, ele tem legalidade para quem pratica esses atos de entrar na vida da pessoa, na saúde, colocar uma enfermidade, destruir a família. Porque são legalidades malignas, são legalidades que a pessoa dá para o mal. Deus, ele abomina, ele não se agrada. E o lugar dessas pessoas que não se arrepender será no lago de fogo, enxofre. Fala aqui, ó, em Apocalipse 21 e 8. Que quem comete imoralidade, o lugar dele será no lago de fogo que arde com enxofre. A Bíblia também fala que quem confessa e deixa, e deixa, e deixa, alcança misericórdia.